MÚSICA 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 Tá, bora Adição, quase vitória, a gente tá vindo Vamos de volta. Vamos lá, Raquel. Vamos abencher aqui! Que orgulho é tão excelente! É o som do bem! 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 É a bateria! Vamos abencher aqui! Agora o som do bem! É 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 o som do bem! Sábado a Deus Estou feliz E brigava a chá Vamos nos botar Vá, 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 vá Vá, vá, vá Não vou acho Este um polegão Algueral da cena O que, o que? O que? Olha o sol O sol A partir desse dia Valeu kariria Em seu dia Olha o sol Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Cê não lhe dá uma grande grande prazer, mais bem que a justiça trabalha de reação Lando o santo, os caras vão me dar bem e no chiar, hoje eu sou do mar, sem poder de acertar Rebora o que? Rebora o seu Paixão, rebora, rebora! Lando o sol, rebora, a doce, 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 a doce obre milagre e o vento do sol e o ar a união e o ar e o ar e o vento do sol e o vento do sol e o vento do sol e o guarda e o o mar e o ar e o muro e o dux O que é o mar do reino, o poema, o final da cena, o da cor, ação, o sol do sol. O que é o mar do reino, o seu do reino, o sol do sol. O que é o mar do reino, o seu do reino, o sol do sol do sol. O que é o mar do reino, o seu do reino, o sol do sol. O que é o mar do reino, o seu 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 do re Mais um ato de boletias, oit 84 E agora a boletala senhor, e agora o senhor da igreja E agora a senhora do Sal E agora do Sal E agora do Sal Aluminando E agora do Sal Que o afe Afe Milhado padrinha do Sal E agora do Sal Aluminando E agora do Sal É o som do peixe, meu preguém, quem gostou vai te fazer no sábado, meu pavilhão!